Vigas, pau-drames, caixas d'água, piscinas, cisternas e também ficar exposto em lajes de coberturas. Top Lastique, um produto Quevex Fórmulas Concentradas. Atendimento gratuito ao consumidor. 0800 048 5533. Ouça todos os sábados, das 8 às 11 horas, o programa Guilherme Santos, aqui na Rádio Araranguá. Oferecimento Carlitos Pizzas Delivery. Teleentrega diariamente em Araranguá, nas 18h30 às 23 horas. Qualidade, sabor, cuidado e carinho nas mais deliciosas pizzas pra você. Telefone 9902 5577. 9902 5577. Motivação, inspiração, disciplina e empreendedorismo. Flávio Filho Cast, o podcast da 95.5. Já pensou em tomar um ano de cerveja grátis? Aqui na Adelino você pode! Dê o seu palpite e concorra a promoção torcida apaixonada. Um ano de mercado, um televisor 70 polegadas. E sorteio de um ano de cerveja grátis em todas as lojas se o Brasil for campeão. Brasil! Mas cuidado, se a Argentina for campeã, você pode ganhar um pote de doce de leite. Lojas Adelino, apaixonada por futebol. Bento Eventos. Há mais de 20 anos fazemos o que amamos que é gerar entretenimento, lazer e cultura em nossas produções. Conheça o mais versátil Trio Elétrico. Equipamento desenvolvido pela Bento Eventos. Uma mega estrutura em sonorização, palco e luz. Este dispositivo é prático para levar as multidões por onde passa. O primeiro do gênero no Brasil, com dois palcos, sendo que o show ou espetáculo com ele nunca para. Dispõe de dois camarins e banheiros. Bento Eventos. Fazendo do seu evento um espetáculo. Olá, eu sou IMUP. Vamos conversar hoje sobre vídeos institucionais. Você sabia que a absorção de um material em vídeo é muito maior do que qualquer outro tipo de mídia? Desde 2014, o consumo de vídeo só cresce. Tire por você, que certamente prefere adquirir conhecimento por vídeo. Agora responda. Sua empresa se apresenta de que maneira para os clientes? Você já pensou em desenvolver uma produção cinematográfica da sua empresa, produto ou serviço? Há mais de 10 anos, nós pensamos e realizamos isto para nossos clientes. Apresentando seus negócios de forma prática, simples e rápida, por meio de vídeos institucionais. Quer saber mais? Entre em contato que vamos aproximar você e seu cliente com a mídia mais consumida no mundo. Ei! Vem cá! Vou te contar uma coisa. Natal! Um grande jantar ao Papai Noel. É sobre compartilhar experiências positivas. É isso que você pode vivenciar aqui com sua família do jeitinho que ela é. Uma experiência com diversão, fotos maravilhosas e toda a excelência da Ferreira e Maciel. Deixe para os seus filhos o melhor presente que eles podem ter. Memórias afetivas que irão durar para sempre e verdadeiras obras de arte. Então, não perca tempo. As vagas são limitadas. Vem conhecer o mundo extraordinário no nosso cenário uma manhã de Natal. Com opções a partir de 50 reais mensais. A gente te espera aqui para viver todo o dia do Natal. E começamos mais um Flávio Filho Cast. Para quem está sintonizado aí na 95.5 Rádio Araranguá. Nas nossas redes sociais, no canal do YouTube. Clica no sininho e se inscreve lá. Que hoje eu estou aqui com dois feras. Grande Juscel Marvelho. Conhecido o blog do Juice. Boa noite, Juice. Boa noite, Flávio. Boa noite a todo mundo aí ligadinho conosco. Quero agradecer o convite por estar no meu primeiro podcast. A gente fica um pouco nervoso, né? Na casa já é a segunda vez que eu estou aqui, mas para o podcast eu o primeiro. É o primeiro podcast, hein? É o primeiro, hein? Fechando o ano já, né? Fechando o ano, fechando o ano. Fico bem feliz, hein? Sei. E outro cara aqui sensacional, meu amigo de longa data. Juca da Ilha. Boa noite, Juca. Juliano Passos. Boa noite, Flávio Rubá. Que prazer estar aqui com vocês. Meu primeiro também, Juicinho. Estamos aqui todo mundo nervoso. Estão nervosos? Então vai lá. Porque ele parece estar numa bobo, né, Juicinho? Não, é câmera para lá. Não sabe se olha para o Flávio para a câmera, mas não está certo. Sensacional. Estamos aí, estamos aí. Mandar um abraço para o Galdino. Galdino, um beijo para tu, cara. Hã? O mestre. Esse é mestre? O Juca, tu sabe aquele talento que tu olha assim desde pequeno já é um talento? Boa. Só de olhar para ele eu já vi. É um talento, cara. Lembra nós, lembra nós. Lembra, lembra. Dá para ver que ele é esforçado. Dá para lá, viragado? Isso. Não, vocês vão ver a movimentação dele a noite inteira, hein? Ah, é? Boa, boa, boa. Juicy, conta um pouco para nós quem é o Juscemar, né? Onde é que o Juscemar nasceu? O que faz? Perfeito. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou o blog do Jusce, o Juscemar Velho. As pessoas me conhecem como o Jusce, né? Quando fala Juscemar, é só o Juscemar, mas, né? Por Jusce. Eu sou natural de São Leopoldo, mas eu vim para cá com três meses de idade, então me considero aranguense, né? E sou pedagogo. Muitas pessoas não sabem que eu sou da parte da educação. E aí, depois, eu sempre, assim, fui uma criança, sempre gostei da moda, sempre gostei de me vestir diferente. E com o incentivo de amigos, vieram com a ideia de eu estar escrevendo um blog. Certo. Oito anos atrás, a gente escrevia na web mesmo, era todo escrito. Hoje, então, é mais com vídeo. É bem mais rápido a mensagem. Antes era na época do blog mesmo. Isso, era o blog do Jusce. Por isso que o nome era blog do Jusce, né? Então, eu trazia moda. Aí, comecei com entretenimento também, viagens, gastronomia. Eu sempre quis captar todas as informações do meu lifestyle para o blog. Então, aí foi começando as parcerias de marcas, que foram confiando no meu bom gosto, no meu trabalho também. Marcas regionais e da cidade. Então, eu fui para o São Paulo Fashion Week. Foi lá onde as pessoas viram que realmente eu tinha talento e tinha conhecimento daquilo que eu estava trazendo para o blog. e para as pessoas também. Então, foi ele que foi o start. Foi ali que eu comecei a dar um pausa na educação, porque eu estava trabalhando 40 horas na educação. Eu falei, é isso que eu quero? É moda que eu quero? É blog que eu quero? Então, a gente vai ter que dar uma pensada e fazer algo bem feito. Então, foi ali que eu comecei a me buscar mais informações, me especializar também, para trazer essa informação mais orgânica, de uma forma anárquica, que eu sei do que eu estou falando. Então, ali eu comecei, Flávio. fazer parceria com lojas, trazer, falar da moda, tanto a masculina quanto a feminina. E foi, assim, um grande aprendizado que eu tive com boas pessoas da moda mesmo, assim. Muitas oportunidades na região da Mesc e Anrec. Certo. Porque no começo eu tive muitos trabalhos também em Criciúma. E foi aí que eu fui tendo know-how, no trabalho e conhecimento também de outras pessoas me conhecendo. Então, assim, só fui. Hoje comecei também a estar fazendo design de moda no Instituto Federal. Muito interessante. Então, assim, depois de 11 anos na academia, no caso, na universidade, retornando. Eu acho que é muito gratificante, assim, pelo convite também da coordenação da moda do Instituto Federal. Então, assim, eu estou todos os dias, assim, trocando experiências com os professores e com os meus colegas também. Inclusive, daqui a pouco eu estou chegando para aula, para apresentação de trabalho. Então, assim, tudo foi somando, sabe, Flávio? Foi muito bom, assim. E hoje eu respiro muito a moda. Hoje eu estou de licença da educação e estou já voltado totalmente para a moda. E estou na indústria da moda também. Certo. Vamos lançar uma linha da... Beachwear aí, né? Da ilha. Da ilha. Da ilha. Juicy. Bye, Juicy. Bye, Juicy. Bye, Juicy. Bye, Juicy. Boa. Vamos aqui com o cara certo. Já gostei, hein? Vamos lá, vamos falar um pouco desse cara aí. Passou por... Nossa, Juca, hein? Música aí. Nossa, muito, muito. Tudo, né? Mesa. Mesa. Faz a mesa aí, querido. Amesário, né? Fala um pouco de ti, meu irmão. Bom, cara, o Juca é da ilha. Aquele cara, né? Da praia. Beira do Rio. Canoa. Pescaria. E saímos de lá, fomos para a música. E aí fomos para a produção e para tudo, né, Flávio? Produção musical. Veio a pandemia e a gente teve essa ideia de montar, criar a marca, né? Uma nossa marca da ilha, que graças a Deus já está dando os frutos e a gente está muito feliz com essa nossa fase da ilha, né, cara? Que é um sonho para a gente estar representando o nosso lugar, que é a ilha. E é isso, cara. Esse espaço talvez não seja tão grande para contar tantas histórias, né, Flávio? Sim. Que a gente já passou e que a gente já fez. Inclusive a gente, a nossa amizade já é de longa, já compartilhamos bastante coisa bacana aí no meio da música. Ô, Juca, me diz um negócio, como é que surgiu essa ideia de dizer, não, eu vou bolar uma marca de camiseta, uma marca de roupa, uma marca de boné e como é que chegasse no nome? Como é que foi essa ideia? Como é que tu conseguiu botar ela em prática? A da ilha já é um sonho, né, antigo, né, de a gente poder representar o nosso lugar de uma forma maior, né, Flávio? E como a ilha já é muito rica de histórias e do próprio produto que a ilha tem, que é o artesanato, né, que é um produto, né, além de ser uma... A ilha, na verdade, a ilha é um produto, né, um produto cultural, né? Hoje ela é um produto turístico, né? Turístico, cultural. Turístico, né, cultural, mas antigamente o artesanato é que gerava toda a renda daquele lugar, não era um produto, né? E hoje o artesanato não tem tanta aquela força como tinha antigamente, até porque as nossas mulheres foram abandonando a prática, né, Flávio, e o artesanato ficou uma coisa histórica. A gente pensou algo que representasse o lugar e a roupa, algo que fosse expandir e levar a nossa ilha pra fora. É isso. E como é que surgiu esse processo? Tu começou, fez, ah, fiz cinco camisetas, abriu uma porta, vendia pros amigos. É, a gente ficou um ano planejando a marca, certo? Não sou eu, a minha irmã e a minha esposa, a gente somos em três, a gente é uma equipe maravilhosa. Posso mandar um abraço pra elas? Com certeza. A minha irmã, ela trabalha há muitos anos no meio da moda, muitos anos, ela fez parte de grandes empresas em Criciúma, no meio da moda, empresas de renome internacional, certo? Aí, a gente tinha um nome, que é a da ilha, né, que veio da essência. É, da essência, que as pessoas de lá diziam, ah, o Juca da ilha, o João da ilha, o Dudu da ilha, o Tiago da ilha. É, a turma não é da ilha mesmo, é da ilha, é da ilha. Aí, pô, tem que ser da ilha, né, cara? Tem que ser da ilha, né, porque daí a galera vai gostar. A gente fez pra nós, assim, mas todo mundo tá comprando a ideia do lugar, do propósito que a gente tá trazendo, né, que é representar um nome, levar um nome pro mundo. No teu próprio Instagram ali, a gente vê que tem uma essência mesmo, tu quer mostrar muito o rio, né, tu quer mostrar muito a questão da natureza, o vento, o sol, a praia, os animais, né, então, eu acho que essa essência que é a marca, né, na verdade, não é a própria roupa, né, mas a essência da localidade, da ilha, né? Sim, a natureza ali é o nosso bem maior, né, cara? E a diversidade é demais na ilha. O nosso rio é um dos únicos que mudam de cor, né, Flávio? É uma coisa mundial, né? Então, assim, a gente tem que tratar aquilo ali com carinho. E a da ilha surgiu pra fomentar isso aí, engrandecer tudo que a gente tem, né? Através da nossa roupa, né? Onde a gente conseguia levar a ilha pra fora, né? Na forma de um presente, né? Através de um pano, né? Pô, trouxe uma coisa da ilha pra ti, o shopping, não, trouxe uma roupa. Inclusive, eu te falei, eu tenho uma camisa igual a SD, ó, comprei no verdade. Eu tive lá, eu comprei com a Ed, né, ainda. É aí, eu ia vir com ela, mas aí eu tava em outro trabalho. Pode a pessoa, né? Vamos passar um pouco com o José Maia. Nos trabalhos que tu fez, assim, qual foi que te chamou mais atenção, assim, que tu teve mais prazer em fazer e que tu diz, buah, esse trabalho eu gostei de fazer, né? Então, Flávio, todos os dias eu sempre falo com a equipe na qual eu trabalho, é um desafio e é sempre um trabalho novo, né? Eu gosto sempre de estar trazendo algo diferente, sempre criando. Nunca vai ser todos os dias as mesmas coisas, as mesmas rotinas. Até porque eu não gosto. Eu sou uma pessoa que gosta de inventar moda todos os dias, né? E um que mais me marcou, assim, foi eu estar indo pro São Paulo Fashion Week representando a marca daqui de Aranaguá, que é a Kalini. Certo. Né, então... O Eduardo ali, né? O Eduardo Risoto. É, mandar um abraço pro Eduardo. Um abraço pro Eduardo, ele tá nos assistindo, inclusive. Ele é um dos meus amigos que muito me incentivou pra estar aqui hoje. Vamos chamar o Eduardo pra vir aí também. Ah, legal, legal, bate-papo bem bacana. Então, assim, a gente tem uma visão, né, que São Paulo Fashion Week acontece no mundo todo. Sim. Nova York, Londres, Brasil, enfim. Então, é um renome muito forte, né? Então, tu estar lá naquela semana de moda representando uma marca é muita responsabilidade, assim. Né, questão de produto, questão também do que que tá falando essa marca, do que que ela representa, né? Então, isso foi algo muito desafiador também, porque eu tive que me preparar, porque eu tava sendo um veículo de comunicação pra marca, né? Então, eu tinha que entregar tudo. Certo. Eu tinha que trazer todas as informações. E até tava comentando agora com o Juca, aqui nos bastidores, na pandemia, eu tive que me reciclar. Porque parou, de um dia pro outro parou. Eu até tava viajando, cheguei de Curitiba, no final de semana, na segunda, tava tudo fechado. E a gente embarcava pro São Paulo Fashion Week naquela semana. Então, parou tudo, não ia ter mais desfile. O cronograma já tava tudo pronto, tive que ser cancelado. E eu também tenho curso de consultoria de imagem e estilo. Então, eu comecei trazendo essas partes de live pras redes sociais. Até eu fui um dos pioneiros da cidade de trazer as lives. Então, eu vim trazendo como organizar um closet, como separar as peças que tu não usa há mais de dois anos. Por exemplo, um casaco que tá lá parado. Vou doar ele ou vou ficar ali? Se tu não usa há mais de um ano e meio, pode doar pra alguém. Pode reinventar também? Pode reinventar também. Sabe? Então, eu comecei a trazer essas ideias que as pessoas pudessem colocar em prática em casa. Então, isso foi algo que também chamou bastante atenção. onde eu comecei a fazer produção de modas pra empresas. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma campanha de coleção de verão. Eu ia lá, eu produzia toda a questão do cenário, o casting de modelos, onde vai ser. De composição fotográfica. Qual posição, qual cenário. E acho bem legal também da ilha, porque a gente tem uma beleza muito rica aqui em Araranguá, que é ilhas. Que as pessoas exploram muito. E a moda também explora muito, porque já teve vários cenários aqui de grandes marcas na ilhas, sabe? Então, as pessoas acham que às vezes é no Nordeste, e não, é aqui em Araranguá. Elas não têm noção de tão rico que é. O próprio rio... Eu sempre cito isso. A gente tá aqui a 100 metros do rio Araranguá. O próprio rio Araranguá, tu pega ele ali do ermo ali, do meleiro, e vem. É uma riqueza muito... É lindo, lindo. O rio Araranguá é muito lindo. E ele vem... Tu passa e tem lugar que tem até mangue, tem lugar que é um... Aí tu chega lá naquele Caribe brasileiro, lá no Caribe Araranguá, que é a ilha, né? É maravilhoso, assim, sabe? Inclusive, eu já usei esses cenários também pra moda. Eu acho que a nossa cidade nos proporciona muitas coisas, assim. E eu tava falando pro Juca, até a questão de polo de moda. A gente tem muitas marcas aqui. Tu é... Tu é bairrista? Eu sou. É? Tu vai pra fora pra trazer tendências pra nós. Como eu falei pra ti, eu nasci num estado, e vim pra cá, e me considero como araranguense. E eu adoro viajar pra trazer pro pessoal daqui, sabe? Pra quem trabalha comigo, pra eu ensinar. Eu sou uma pessoa que observo muito o jeito que as pessoas se comunicam, como elas se expressam, pra trazer pra mim a realidade também, sabe? No meu dia a dia, pra poder ensinar. Porque eu sempre falo, quando eu chego nos lugares, ai, porque o Juicy sabe muito, porque o Juicy... Não, eu tô sempre aprendendo. Eu não gosto de ser egoísta e falar, ah, não, porque eu sei ir assim, né? Eu gosto de estar sempre aprendendo. Às vezes eu ouço mais do que eu falo mais. Sim. Né? É claro que a gente pega a câmera, as pessoas têm uma outra visão, né? Porque quando eu tô representando um produto, eu tenho que vender o produto, né? Claro, tem que ir. Então tem que fazer todo aquele, né? Enredo. Mas eu gosto muito de observar, sabe? Flávio, ensinar, trocar ideias. Então vivo, indo pra São Paulo, pra trazer um pouco mais essa questão da moda, o comportamento. Né? A gente fala da parte da moda, nessa questão de Cool Hunter, que são pesquisas de tendências. Certo. Então eu fui pra São Paulo agora, semana passada, já pra quase finalizar a coleção de inverno 2023. Já tá finalizando a campanha de inverno 2023. Então tem que estar sempre além, eu tenho que ir pra centros maiores, pra ver como é que essas pessoas estão se comportando. Que cores que elas estão usando, que texturas que elas estão usando das peças. E São Paulo, ele tem um leque muito grande de questão de moda, assim, no mundo inteiro. Tem grandes marcas lá do mundo inteiro que tu pode estar tendo contato e vendo como é que tudo isso é feito, sabe? Ô, Juca, vamos falar um pouco da tua marca, que eu vejo que tem um... Tem esse sentido também, mas vocês têm muito feeling, né? De, ah, não, a gente vai imprimir um coqueiro regional nosso aqui no peito. Vai imprimir uma canoa, vai imprimir o sol. Como é que surge esse desenvolvimento, esse processo criativo do da ilha? Ah, da ilha a gente é inspirado a total, né? No nosso rio, na ilha, tudo. A nossa inspiração é o próprio lugar, né? A gente cria, a gente faz uma pesquisa, né? Do que representa mais o nosso lugar, o peixe, o pescador, e o rio, a canoa, o remo, e a gente vai moldando tudo isso, trazendo pra nossa essência, né? E vendo o que encaixa nas nossas raízes, né? A gente não pode fugir do que... Se a gente perde a nossa linha ali, a gente vai ficar meio louco no raciocínio ali. O nosso foco é a ilha. Sim. É trazer o nosso artesanato do século XXI agora à tona, né? É isso que a gente traz. Muita essência, muita raiz nisso, como tu falou. Juscemar, é assim, ó, se tu for na ilha e tu visitar a loja do Juca, tu vai ficar louco. É, então, eu tô super curioso já pra ir lá conhecer... Não, porque tu é... Esses produtos. Tu vai lá na guarda de Imbaú, tem loja legal, mas se tu for na ilha, tu tem que andar na ilha. Talvez suspeita eu falar, mas... Ô, Juca, é, não, mas conta um pouco do processo que tu foi desenvolvendo essa loja, porque tu vai, é o tijolo que tu pegou não sei do quê, é aquela madeira, tu olha um banco de uma madeira que veio do rio, é um... É tudo assim, Juscemar. Isso. Tem tudo uma história. Tem tudo uma história. É, a gente quis trazer toda a nossa essência pro nosso lugar, onde a nossa cidade. É um pedaço de canoa, uma tábua que ele tirou, não sei de onde fez um banco. Isso que é legal. Essa parte criativa, né? A nossa luminária é o nosso chapéu. Ah, que legal. É. Assim, os nossos araras são remos. Olha. Conta um pouco pra nós, Juca. A gente desenvolveu tudo isso, né? Foi tudo muito orgânico, sabe? As coisas foram acontecendo com o sonho que a gente tinha de representar o nosso lugar, levar ele pro mundo. A gente fez com muito carinho, né? E botamos tudo que a gente tinha de essência naquilo. Uhum. Como o remo, a tarrafa, que é um símbolo, né? A gente leva tudo isso com muito carinho, que é as nossas raízes, né? Que é a ilha. Eu acredito que a tarrafa é o símbolo mais forte que tem dentro da comunidade pesqueira hoje em Araranguá, né, Juca? É, Flávio. É. E ainda tem pessoas que confeccionam. Meu sogro confecciona uma tarrafa que é... Não tem melhor. Eu sou suspeito em falar, mas a dele é a melhor. É a que pega mais peixe. É a nozinha dupla, é... É dupla. Não, é daquele jeito, né? Só o nativo sabe fazer. É. A tarrafa é de verdade um símbolo da nossa região aqui. Ela que botou muito alimento na mesa, né, Flávio? Uhum. Além de ser um símbolo, era a ferramenta de... que o pescador trazia o alimento pra mesa. Isso aí é... é sensacional. É, o significado da tarrafa é muito amplo, né? Muito profundo, né, Flávio? É, profundo, é. A canoa também. A canoa, meu... meu avô fazia canoa na ilha. Era um dos fazedores de canoa. Ah, ele era um dos fazedores de canoa? Era um dos únicos. Ele fazia... Pra Laguna, a galera me fala com o Nico que ele faz uma canoa. E ele fazia aquela canoa de um pau só, Flávio? De um pau só, Flávio. De um pau só. Porque hoje as canoas são os caícos, né, que falam, né? Hoje são caícos, não é canoa, né? Que é de Itábaro. Canoa é canoa. É. Mas a marca veio com esse... trazendo toda essa raiz, né, da ilha. Toda essa essência, toda a nossa história, né, que a gente ainda vai contar muito pro mundo, trazendo toda a nossa natureza, nossa riqueza ali. E trazendo isso pra moda, como o Júcio falou, isso aí é demais, né? É uma combinação muito boa. Muito. E eu quero ir conhecer, hein, Jôquer. Me convida que eu quero ir lá conhecer. Ficasse, ficasse e... Já me identifiquei. Já gostei. Já gostei. Vai gostar. A gente trata com muito carinho as nossas peças. Eu acho que vai ser uma conexão legal, porque o Júcio tem uma parte técnica muito legal. Acho que ele vai ir fechar com a tua irmã, que também tem uma parte técnica legal. Sim, sim. Quando surgiu... Quando o Flávio me convidou, disse, poxa vida, quem é que vai colocar, né? Eu fiquei curioso também, sabe? Eu fiquei curioso também, sabe? Eu fiquei curioso também. Eu falei, poxa, o Júcio escolhe uma pessoa bacana. Daí eu botei o Júcio. Daí eu ouvi o Júcio, e a mulher, o Júcio? pô, tudo a ver? Vamos abrir a ideia lá, né? Com certeza. Porque a nossa marca é muito nova, tem dois anos. E a gente lida desde o tecido, a gente escolhe os tecidos. Sabe o que é o Júcio? Aquele processo. A modelagem. Do touch, ali pra tocar a mão, ver se é bacana. As cores. Cores, tendências e tudo. A minha irmã é a nossa galinha de ouro. Ah, é? Galinha de ouro de ouro. Não falo muito alto, porque... É valioso o passo, né? É valioso o passo. Cara, a minha equipe é top demais. Eu amo eles. E quando é feito com muito amor, eu vejo que tu tem muito amor do que tu tá falando da tua marca, né? Isso é o primordial, assim. Quando tu faz algo com amor, só vai, só cresce. E tu tá falando que tá há dois anos com a marca e vendo todo o design, assim. Não conheço ainda, já quero conhecer nas redes sociais. Tem rede social? Temos. Então já fala aí, já faz o teu peixe. Opa! A galera pode clicar aí, que é isso aqui, né? Arroba da Ilha, Parel. E o Juca da Ilha, né? É, o Juca da Ilha. O Juca da Ilha lá é bomba, né? O Juca da Ilha. E é o Juca da Ilha com o Dalmata, cara. A gente só vive, né? Doutor, fizeram a camisa daquele Dalmata já ou não? Cara, tá na lista. Tá no pente? Tá na lista. Tá no pente? A hora que sair eu vou comprar um. Vamos fazer a camisa do Rutz. É a camisa do Rutz. Do Rutz, é. Bah, hoje em dia tem um cachorro que é uma história, vira um filme. É uma outra história, né, Flávio? É uma outra história. Bah, meu amigo Rutz foi uma... Muita gente acompanhou. Eu queria até agradecer aqui o pessoal que acompanhou junto. Nunca dei esfatização do que aconteceu com o Rutz, enfim. Foi uma história bem triste. que a gente... Conta a história do Rutz. O Rutz tu pegou pequenininho? Como é que foi, Juca? O Rutz foi um presente, cara. Foi um presente. Todos os meus cachorros foram presentes, assim, de Deus. E ele veio, assim, junto com a pandemia, junto com a marca, e foi crescendo como um garoto propaganda nosso e nos dando muito amor. É o cachorro que andava com o barco à vela? É. Ah, é? Eu já vi. Eu já vi. Poxa vida, pá. As pessoas não falam. É o Rutz é conhecido. O cara do barco do cachorro, pá. Isso aí, isso aí mesmo. E aí, Juca? E aí, cara, o Rutz foi um presente de Deus na minha vida, cara. E todo bicho de extinimação a gente tem que tratar, assim, como... A gente sempre trata, né? Como uma pessoa muito próxima, né? E... É um membro da família, né? A gente curte muito, a gente gosta muito de animal. E o Rutz, ele... A gente levou ele pra ilha. Ele foi nossa propaganda, cara. Foi nosso... Nosso garoto propaganda da ilha. E no fim aconteceu essa tragédia aí com ele. A gente... Mas deixa isso aí pra uma próxima história. Não, pode falar, assim, né? O que que aconteceu com o Rutz? O Rutz, ele sofreu um acidente no Rio e... Ele se perdeu no meio do mato, né? Foi um dia que a gente foi pescar e foi mais quatro cachorros com a gente. E eles foram atrás de capivara no meio do mato. Ele se perdeu. E nisso armou uma tempestade muito feia de sul. Aí eu... Fiquei procurando ele até altas horas e não encontrava, não encontrava. E isso passou um... Passou um temporal à noite muito feio e eu acredito que ele se perdeu no Rio e veio a falecer. Afogado. Afogado, foi. Foi assim... Foi um baque pra nós que a gente amava muito aquele cachorro. Ele era muito parceiro, né, Flávio? Se tu observar minhas redes sociais, ele não largava. E eu fazia questão de levar ele porque ele gostava, sabe? Eu me sentia feliz vendo ele lá no Rio, né? Correndo. Não, não. Cachorro, tu olha um dálmata, o dálmata é fino. Aquele cachorro do Jugo, ele era um toco de tanto que ele nadava. Era bonito, né? Era muito bonito. Forte. Forte, é. Muito ativo também, né? Muito, muito. Muito ativo. Foi uma tragédia, assim, que a gente tá até hoje sofrendo, mas... Já temos um novo filhote. É o Boss, é o Boss. Eu vi um pequenininho, né? É o Boss. Será que é o Boss? E nome forte, hein? É o Boss. É o Boss. É o Boss. É o Boss é do pedal, não é? Do que que é, Juca? Da onde tu tirou? O Boss é o chefe, né? É o chefe? Boss é chefe? É o chefe. Tu teve já anima de estimação? Eu tenho. Tu tem? Eu tenho. Sempre gostei muito de cachorro, só que a minha mãe não queria, não queria. Inclusive, eu ganhei um presente na escola quando eu dava aula, né? E veio... O nome dele é Vitória Augusto. Ah, é. É nome composto, entendeu? Composto, é. E ele é super exibido, é fotogênico também, ele é super exibido, assim. Eu até posto ele nas redes. E ele tá conosco há quatro anos, né? Ele chegou no nosso... Era dia 28 de dezembro, e a minha mãe nem sabia que ia ter cachorro. Eu cheguei em casa com o cachorro, e eu falei, mãe, ganhei um presente, e já tem nome, eu já acabei de ir na veterinária, ele já tomou banho. Vai ser nosso. Ela meio que ficou assim, aí eu não vou cuidar, eu não vou cuidar. Ah, mas é sempre assim, depois? É sempre assim, é. Eu não vou cuidar. Depois ela que falou, ela não deixou nem eu pegar o cachorro. Ele é o grande parceiro dela. E a gente ama, assim. Os cachorros têm um amor incondicional, né? Demais. E ele adora fotos, tá? Ele é fotogênico, aham. Ele é modelão. Modelão, modelão. Modelão? Aham. O do Juca também era modelão, mas ele não tava nem aí, né, Juca? Não tava, cara. Ele só queria curtir. Só queria curtir. Ô, Juca, e o que que tu tá pensando pra Adailha, pros próximos anos, assim? O que que... A Adailha, a gente quer alavancar ela, né, cara? E transformar ela em uma marca cada vez mais conhecida, né? Quanto mais a gente levar a nossa ilha pra fora, a gente tem pretensão de botar Adailha em Florianópolis. E agora a gente tá em Criciúma, a gente quer se estruturar em Criciúma. Que é uma cidade onde a gente se identifica com a produção e tudo, com várias referências, mão de obra, né? O próprio lugar nos proporciona isso a mobilidade, né? Pra gente transformar a marca mais forte, cada dia mais forte, né? Vocês estão lá pra inserir a marca no mercado, assim, de uma forma um pouco mais agressiva. Exato. Exato. A gente quer se estruturar pra botar ela no mercado com mais força. Jussi, e tu? O que é que me conta assim? Ah, não, daqui cinco anos eu tô pensando em fazer isso, fazer aquilo. Quais são os planos aí pro... Então, Flávio, planos a gente tem muitos, assim, né? Eu tô sempre buscando, eu tô sempre me aprimorando. Inclusive, eu já tava voltando do Turvo, que eu trabalho no Turvo, né? Então, eu fico a parte do dia todo do Turvo e venho só à noite pra Aranguá. Então, até nos finais de semana, quando eu tenho tempo, eu saio pra dar uma caminhada na cidade pra ver o que que tá acontecendo. Eu gosto muito de observar as vitrinas das lojas e ver como é que tá... Como é que eles estão se comunicando com os clientes, assim, sabe? Porque hoje a vitrine é muito importante pra te poder entrar na loja. Certo. Eu acho que isso é um carro forte pra saber o que que tu quer trazer, o que que tu quer chamar atenção. Então, eu tenho o hábito de sair, assim, às vezes pra dar uma caminhada. Daí, hoje, eu tava vindo do Turvo pra Aranguá e eu sempre venho, assim, às vezes com o som desligado pensando, o ano que vem, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer de melhor do que esse ano? Minha mãe falou assim, é tua última viagem esse ano, né? Falei, mãe, é a última viagem desse ano, mas o ano que vem vai triplicar. Eu falei pra ela. Porque a minha mãe tá sempre, assim, eu tô sempre saindo e viajando e tal delas, mas foi a última viagem. Falei, esse ano, sim. E aí, eu fiquei pensando, o que que eu vou fazer do ano que vem pra melhorar ainda mais o meu trabalho? O que que eu vou trazer ainda mais pra colaborar no meu trabalho? Então, assim, Flávio, hoje, assim, eu não teria o que te dizer daqui cinco anos, mas eu me vejo morando um tempo fora do país e trazendo tudo que eu aprendi lá pra cá, né? Quem sabe podemos empreender aqui em Araranguá? Usar essa figura da imagem do juiz de comunicador pra empreender também na questão texto ou marketing, enfim. Eu tenho muita vontade de dividir o conhecimento com outras pessoas, trazer essa galera que gosta de comunicar, essa galera jovem que, assim, nas redes sociais, cada dia tá saindo mais novidades, é trend, é TikTok, essas plataformas aí que a gente não consegue ter domínio de tudo. É muita coisa. É muita informação, assim, sabe? E tu tem que estar sempre lendo pra saber como é que tá. Mas eu penso, assim, empreender. Empreender aqui também e trazer algo diferente, assim, da parte de comunicação com a moda. A moda hoje, tu pode dizer que a moda é a tua natureza? A moda é minha essência. Tem essência? Essência, sim. Eu amo a educação, assim. Eu sempre, né? Me formei com 16 anos, já comecei a faculdade com 17 anos, fazendo pedagogia, sempre gostei de criança. Trabalhei muito tempo nos colégios aqui de Aranaguá em particular. Daí fiz um concurso, já passei no concurso. E eu vi que o meu ciclo foi encerrando e eu fui respeitando isso, porque tu tem que saber a hora de entrar e a hora de sair. Certo. Então eu falei, não, agora eu vou pra moda, porque a moda, ela tava sempre ali. Onde eu passava, Jússi, mas tem que fazer moda. Jússi, mas tem que vir pra loja. Jússi. Gente, a moda, ela vem conversando comigo há já 10 anos. E eu fui teimando. E desde quando tu vê que a moda, assim, tá em ti já? Desde pequeno? Desde criança? Desde criança, assim, sabe, Flávio? Eu sempre fui da sala o diferente. Eu botava um cadarço diferente no tênis. Eu adorava desfilar no 7 de setembro. Porque eu queria ir lá e ir diferente. As eras de bermuda, eu botava o banhão até o perto do joelho. era um tênis diferente. Então, eu sempre, assim, na parte artística da aula de artes, tinha essas noites de talento. Sempre inventava a moda e sempre trouxe pros meus alunos também essa questão da moda. Então, a moda sempre esteve comigo. Eu sempre fui muito... Resclava muito essas questões, assim, estéticas, sabe? E aí, a moda foi me chamando. Foi me chamando na pandemia. Eu falei, gente, vou ter que me jogar. Aí foi onde as pessoas... Agora ou nunca. Agora ou nunca. Juiz, por que tu não faz moda aqui no Instituto Federal? Gente, como é que eu vou fazer moda? Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Não, Juiz, mas tu vai conseguir um tempo. Mas essa chama tava dentro de ti. Tava dentro de mim. Eu falei assim, mas eu não tenho tempo. Aí uma... Minha colega que tá até assistindo de trabalho também o programa, ela falou, Juiz, tu vai te escrever. Ela... Foi o último dia de inscrição. Eu fiz a inscrição, né? Fiz todo o processo pra entrar e entrei. Eu falei, agora como é que eu vou conseguir dar conta de segunda a sexta estudar se eu tenho uma vida social muito ativa? Porque tem semanas de lançamento de moda que eu tenho um evento todos os dias. Às vezes eu chego a ter três eventos na mesma noite em cidades diferentes. Eu falei, como é que eu vou fazer agora essa parte social? Deixá-la ativa também com a faculdade. Mas é tudo, são prioridades, né? Qual a minha prioridade? Então eu falei, não. Então eu vou ter que desacelerar um pouco. Desacelerei um pouco com os meus parceiros que eu tinha mais, hoje eu tenho menos. Começou a botar no funil ali. Exatamente, assim, sabe? Aí fui pra faculdade, vai fazer um ano, porque eu entrei no início do ano, já tô finalizando agora o segundo semestre, indo pro terceiro. São dois anos, são dois anos e meio, três anos e meio. Então eu sei que vai passar rápido. E os coordenadores e professores foram muito flexíveis comigo, porque eu falei, gente, a minha vida é assim, mas eu não vou deixar de entregar todos os trabalhos, não vou deixar de, né, frequentar, virar aula, enfim. Mas assim, eu fui me moldando, sabe, Flávio? Assim, tem dia que eu chego super cansado da faculdade, tenho que fazer o trabalho e todo mundo tem seus afazeres em casa, né? Não sou algo diferente, né? Suas lutas, né? Exato, então, mas eu fui e tô dando a cara pra bater e fui pra moda e tô estudando moda e daqui três anos e meio vou estar formado e vou fazer uma formatura legal e vamos trabalhar muito ainda. e me diz uma coisa, tu te vê assim, com uma marca, com uma loja, com... Tu consegue visualizar alguma coisa nesse sentido? Então, Flávio, eu penso às vezes e às vezes não penso, sabe? Às vezes eu prefiro me comunicar pra marcas, tipo multimarcas, do que ter a minha própria marca. Certo. Sabe? Porque tu sabe que tem uma... É todo um histórico, né? Não é assim, ah, vou abrir uma marca e abrir e Deus não deu certo, eu fecho. Então tem que pensar porque tu também não vai trabalhar sozinho, né? Vocês trabalham numa equipe de três, é família, então tu pensa, tem que ter alguém que tenha o estilo, né? Um que tenha a comunicação, o outro que tem que vender. Os terceiros. Os terceiros, né? Porque assim, tu não vai fazer isso sozinho. Tu, né, compreende. No meio da moda é muito complexo. É muito assim. Muitas funções. Tu vai terceirizar? Tu vai ter uma facção própria? Né? Então, às vezes eu penso, ai, já recebi várias propostas, assim, Flávio, de sócios, assim, não abri uma marca, Juiz. Eu falei, não, é o momento ainda. Juiz, eu vou investir no teu nome pra gente trazer algo diferente. Não é o momento ainda. Sabe? Eu falei, quando for o momento é pra estourar a boca do balão. Não é pra entrar, tipo assim, ai, vou botar uma marca e vai ficar a marca ali. Não, é pra fazer bem feito. Né? Então, são sonhos que estão todos ali anotados e quem sabe, Flávio, posso retornar aqui e já tá com uma marca? É. Não posso, não, né? Sou suspeito, assim. Mas eu tenho muito ainda por fazer pelo blog do Joyce ainda, sabe? Muito que aprender também com essas grandes marcas que tem aqui no Brasil e no mundo, assim. Juca, o que que a arte que tu saiu da ilha cedo, começou a tocar, tocou em banda gaúcha. Várias, né? Várias. Tocou em banda de reggae, tocou em banda de pagode, tocou... Depois fez mesa, né? Virou técnico de som, teve estúdio de música. Sim. E qual é a tua relação com a arte? Fala um pouco disso pra nós. É a música, né? A música que nos move, né, Flávio? Sem música, o que que a gente seria? O que seria dos cinemas em música, né? Exato. Até a própria moda, né? Tem uma grande ligação. O meu lado criativo, eu desenvolvo muito com música eletrônica, tá? Então, assim, tem uma produção hoje de foto, eu boto música muito alto, a gente trabalha com música porque ela te envolve, ela tem toda aquela sintonia, todo aquele embalo e vai vindo imaginações e tu vai criando e vai te envolvendo. A música nos embala. E muito bom. E tu desliga, né, também, né? É a música que nos move, cara. Porque dependendo do que a música nos fornece ali, a gente reage, né? Com certeza. A moda, isso aí, a música tem totalmente envolvimento com a música. Totalmente. Ah, a moda, né? E a minha história com a música vem dos meus 14 anos, perdi meu pai e resolvi sair da ilha pra tocar, né? Atrás da música, aprendi a tocar lá, com as primeiras notas e o cara foi tomando proporção e fomos conhecendo cada vez mais a música, aprendendo. Aí eu fui trabalhar em estúdios, aprendi muito a gravar, gravamos bastante coisa. Vamos dar um abraço pro Fabrício, né? O professor, né? Aprendi muito. Fim de semana retrasada a gente teve fazendo churrasco lá no sítio, lá tu já teve no sítio também, né? O Fabrício é um mestre, né? Mestre na mesa. Aprendi muito com ele no estúdio, eu tive a felicidade da primeira mesa digital que veio pra cá, veio pro estúdio dele, daí eu aprendi muito naquela época na tecnologia que tínhamos, né? E até hoje a mesa digital aí tá dominando o nosso mercado, né? Antes era tudo analógico, né? Tu tocava ainda na Ciclotron, 12 canal? Peguei. Nossa, já pegamos de tudo, cara. Na estrada nós pegamos de tudo. E é isso, a música é que nos trouxe até aqui, né? E a gente ama, né? A música é tudo. Eu devo muito à música. E hoje ela ainda faz parte, eu trabalho com música, né? Eu sou técnico produtor do Bruno Inchip. Até eu queria mandar um abraço pra eles, hein? Estamos lançando uma música aí. Legal, hein? Ó, Júcio. A gente está lançando uma música nova aí, rapaz, o nome dessa música aí, é. Vai dar boa, Juca? É boa. É boa? É boa. É boa, vai estourar? É boa. Eu sei que o Juca, tu trabalhou bastante tempo também neguinho e Manuel, né, Ju? Muito, trabalhei muito tempo com o Chororó, na X9 Promoções. Eu digo que o único patrão que eu tive foi o Chororó. Não tem outro. O Chororó é demais, cara. Um beijo pra ele. A gente se dá muito bem aí. Trabalhamos um bom tempo. Toda a equipe do neguinho e Manuel foi bom. É, quando o neguinho e Manuel tava estouradão, o Juca, a gente comandava ali, eu e o Eduardo, os palcos. Legal, hein? Nesse meio da música aí a gente já enfrentou várias barras, já. Muitos shows, muitos amigos. Nessa pandemia a gente sofreu muito, né, Flávio? A pandemia pro entretenimento, é. Até... Quero mandar um abraço pra galera, os técnicos. Falar em técnico, em mesa, em som, eu quero falar do Bento, cara. O Bento a gente esteve aqui, né? O Bento esteve aqui e outra. É nosso parceiro aí do programa, né? O Bentinho é 10, cara. Tá louco. Bentinho é massa. Aquela carreta, o que tem pra falar daquela carreta dele, Juca? Nossa, credo, né, cara? É lindo, né? Já viu a carreta do Bento? É um trio elétrico? É um mega trio elétrico. É, mega. Eu acho que nem na Bahia tem um trio elétrico. É demais, cara, é demais. O Bento, ele tem essa... essa ganha, né, cara, de dar música. De fazer som, né? De fazer som, ele gosta do som. Ele gosta de fazer som, né? É, por isso que ele já dele com força na carreta e faz trondar tudo. Não, ele... Tem uma menor, eu acho. Tem o caminhão palco, né? É, esse caminhão palco que eu conheço. Não, tem uma carreta. Uma carreta eu não conheço ainda. Uma carreta é a coisa mais louca do mundo. O Bento, ele é inovador, cara. Quando ele veio com a... o caminhão palco, né? Todo mundo fica assim, ah, o caminhão palco... Palco, desmota, desmota. Tu para o... o caminhão do Bento, tu para aqui na estrada e meia hora tá montado. É, tá montado. É diferenciado, o Bento é diferenciado. E a carreta vem pronta. Carreta, tu pode botar uma banda embaixo ou uma banda em cima. Ah, aquelas... Trio elétrico, então. Trio elétrico, pode ter duas bandas tocando. Coisa de Bahia, né, Flávio? É, coisa de Bahia, coisa de... coisa de micaretona. E o som de primeiro, um abraço pro Bento. Bah, Bento, eu quero muito bem. Hoje ainda falei com ele. É um mestre. Daí, Bento, como é que tu tá, cara? Tamo na luta, tamo na luta. É, muita correria, né? Não para, e ele tá sempre fazendo a frente. Outro parceiro nosso, de lojas Adelino. Já comprou na Adelino de Semar? Então, já comprei na Adelino, né? É uma loja super antiga na cidade, né? Reconheço muito, assim, o trabalho deles. E, inclusive, né, é de muito tempo aqui de Araranguá, né? Mas hoje eu represento outra marca de relógios e óculos, né? Que tem um grande parceiro meu de tempo também. Mas, né, super admiro o trabalho da Adelino também. Adelino é sensacional, né, Ju? Todos os meus móveis são comprados na Adelino. Sério, Ju? Sério, eu compro na Adelino há muitos anos. Bah, cara, e todo, eu faço programa que eu falo da Adelino, alguém diz que, cara, a minha ficha na Adelino lá tá há 20 anos lá já. Minha família, tudo, meu sogro, só compramos na Adelino. Tadeu e o Tiago, eu quero trazer o Tiago agora aqui com a família, vamos ver, vai ser interessante, vai ser um papo. Tem história, hein? É. Adelino é raiz aqui, né? A loja da Adelino, mandar um abraço aí pro William, pro Bernardo, pro Tadeu, pro Tiago, pra Lúcia, pro Seu Adelino também, lojas Adelino, apaixonada pelo cliente. Isso aí. E começaram lá em Tibeto Sul, pequeno também, com uma ideia, com um sonho e foram construindo, né? Juca, a gente falou da música e essa tua transição, assim, o que que te levou a retornar pra ilha, o que que, né? A gente é que veio pra cidade, Araranguá, né? Morou muitos anos aqui, eu e minha esposa. A gente tem casa aqui, na beira do rio, perto da beira do rio ali. Aí a gente tinha esse sonho de voltar pra ilha e empreender na ilha, né? Como a gente sempre viu muito potencial na ilha, a gente sempre vê muito potencial na ilha, né? E a gente queria um produto pra representar o lugar. Então quando a gente lançou a da ilha, ficamos um ano vendo todas as estratégias de como a gente ia fazer, se a gente ia colocar as peças de maneira certa, nós fomos pra ilha pra plantar ela lá, a gente, eu e minha família. Vocês pegaram e disseram, não, nós vamos largar tudo que a gente tem aqui. Largamos tudo e fomos lá e botemos a da ilha. E moramos na casa do meu avô, na beira do rio, por um ano ali, foi uma experiência demais, que a gente sentiu assim a ilha na essência, né? Exatamente. Pra gente conseguir se transmitir isso pra roupa, né? As estampas que a gente vivenciando aquilo lá novamente, foi dois anos assim demais. Qual foi o sentimento de tu estar dentro da casa do teu avô e entender como é que, de que que te passava na cabeça? Nossa, a gente voltou no tempo. A gente viveu anos assim, nesses anos que a gente plantou a ilha, a da ilha, lá na ilha. Foi demais, foi muita experiência, a gente viveu como eles viviam na casa deles, do meu avô. E a gente traz tudo isso aí na nossa marca, na nossa essência. A gente precisava disso, sabe? pra ir buscar novamente pra ir buscar trazer a tona. Foi uma imersão, né? Foi. Trazer o nosso artesanato pra tona, né? Nas redes, a tarrafa, o chapéu, que até hoje ainda é confeccionado lá na ilha. Tem um artesanato na ilha que são as bonecas, os quadros, aquele de... que é conhecido no mundo, né? O chapéu de palha, né? Chapéu de palha. Na época, as esteiras... As esteiras, eu ia falar agora. As esteiras, elas foram exportadas da ilha. Tinha... Até há um pouco tempo eu fiquei sabendo que tinha umas pessoas de fora que vinham comprar, porque era muita, Júcio. Sim. E a matéria-prima era abundante. Até hoje, ela voltou a ser abundante, Flávio. O junco na ilha. Hoje o junco tá em abundância na ilha, mas na época, elas teciam tanto as mulheres, que eram muitas mulheres tecendo, que o junco acabou na ilha. O estratifismo foi desordenado, no caso. Sim, porque vendia muito. Vendia muito, a produção, né? E teve uma época que eles buscavam de caminhão e exportavam, porque eles faziam forro com aquele material. Aí fica lindo, né? Lindo, imagina. Fica lindo. Hoje, deve custar muito caro o metro desse artesanato pra fazer decoração e tudo mais, né? E naquela época, esgotou. Daí, elas iam mais lá pra cima, Jaguaruna e mais pra cima pra buscar uma matéria-prima. Uma matéria-prima e buscar e produzir. E buscava de carroção, tem toda aquela história, né? As mulheres da ilha foram, foi algo que foi se apagando, sabe, Flávio? A parada do artesanato. Mas ela já foi muito forte e muito representativa na nossa comunidade. Além da pesca, as mulheres que faziam artesanato e elas traziam. A pesca ainda tá viva, né? A pesca é viva. É viva. Graças a Deus, ainda a pesca ainda... Tem a colônia de pesca, tem a comunidade que também é voltada à pesca. Como é que tá? Viu peixe pular? Não viu? Hoje, eu acredito que seja uma pesca turística, Flávio. Mudou, sabe? O pessoal gosta de pescar. É como se fosse roubá-lo ali, a galera vai pescar ou roubá-lo. Né? Hoje, a pesca já não dá mais pra te comercializar a linha em ilhas, né? Porque o peixe também é escasso ali. Não é sempre que dá peixe, né, Flávio? É, quando dá peixe, dá peixe, mas não é sempre, né? Antigamente, se falava que tinha o redão, Não tinha no rio pegar peixe, não tinha, né? Era muito abundante. Tinha muito peixe, muito tipo de peixe, né? Hoje, tu pega o que que é? A tainha, pega o roubá-lo... Roubá-lo e tem mais outros peixes. É, pega um linguadinho ali, uma vez ou outra, né? Mas, mesmo assim, ele é muito rico de peixe na na ilha. É? Tem muitas outras formas de capturar os peixes lá. Tipo o linguado. O linguado é um peixe caro, né? E tem lá na ilha, cara. A galera, às vezes, não costuma pescar. É, o boca-torta lá, não é... Mas ele tá lá. Dudu, temos mais tempo aí, Dudu? Mais 10? Mais 15? Ótimo, então dá pra bater bastante papo ainda. Então, estamos com... Não, e falando um pouquinho só do artesanato, tá sendo resgatado muito novamente agora, nessa época, tá? Exatamente. Até as tendências, por esse verão, já foi muito a questão do crochê, né? Mulherada agora, peças em crochê. E o ano que vem também vai ser muito forte novamente, as cores, né? Verde, amarelo, azul, cores fortes. Inclusive, as bolsas de palha também. Sim. Né? Elas vão resgatar muito. E são peças artesanais, hoje as pessoas dão a importância e a valorização do trabalho. Tu não compra uma bolsa só por comprar aquela bolsa. Tem toda uma história da bolsa. Então, isso eu acho que vai ser bom pra vocês também motivarem essas mulheres, né? Que trabalham com esse artesanato lá na ilha, né? Que eu acho que tá crescendo cada vez mais. Hoje as pessoas estão, elas, né? Com a pandemia, ela veio pra nos ensinar que tu tem que dar importância pra aquilo que tu tá consumindo. Tu não consome só por consumir porque todo mundo tá comprando. Ela tem toda uma história, ela tem todo um passo até chegar nessa questão do produto final, né? Eu acho que isso é muito interessante. Como vocês resgatam isso também na marca de vocês, né? A questão do cabide que é uma canoa, a própria estrutura da loja que deve ser toda, né? De acordo com a realidade de vocês lá também. Eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que vocês podem trazer bastante isso na questão da comunicação também. Não sei se vocês já comunicam dessa forma, mas eu acho que é bem interessante trazerem vídeos, né? de como é feita essa peça, né? A questão também das inspirações, das cores do rio, da mata, enfim. Aí se tu ver o Insta do Juca, tu já vai ver que a pegada é essa, Juca. Não, eu já quero, tô louco já pra ver aqui. Porque eu acho bem legal isso, né? Deixa o telespectador curioso. Ah, que legal, não sabia. Muita gente que é de Aranguaz às vezes não conhece filhas. Muita gente. Muitas pessoas. Não conhece lá e às vezes viaja pra outros lugares e não conhece o próprio campo que temos aqui na nossa cidade. Hoje a gente tá lidando no meio da moda, né? Que é muito complexa. Eu, por exemplo, não consigo acompanhar o ritmo da minha irmã que é meio louca lá. Mas a gente traz, eu já disse, essa essência, toda a nossa raiz ali da ilha, que é o artesanato, né? Que é um ouro, né, Flávio? Que a gente tem aqui na nossa região, né? Que a gente tem essa felicidade de ter essa história, né? De puxar isso que a gente tem, né? Na pesca, no artesanato. E a gente trata nossas roupas como se fosse um artesanato. A gente não faz muitas peças, a gente confecciona poucas coisas, sabe? Pra que hoje o mercado da moda seja mais dessa forma. Mais inteligente, sabe? Comprar algo que... De qualidade, porém... Com... Com raiz, né? Com essência, né? O cara vai usar aquilo ali sabendo que... Passou por uns mãos... Sim, com carinho, que trata aquela peça pro cliente usar e dizer eu tô usando uma roupa da ilha e representa o lugar. A chegada ele já fez o comercial dele porque falou tô vestindo a camiseta da ilha, bermuda da ilha. Achei bem legal isso. A gente... O Juscemar falou um negócio muito interessante que é o negócio do meio artesanal dentro da moda, né? E a gente vê que as grandes marcas tipo o Chanel... Sim, Flávio. Isso é um ainda artesanais, né? Muito assim, sabe? Até... Trazem muito... Tu falou agora dessa matéria-prima... Junta e a palha. Isso. Eu fui, o ano passado, pra Trancoso e fui numa loja que ela é totalmente artesanal. Ela vem de multimarca, mas como é praia, né? É um litoral lá, eles fizeram essa loja, né? A questão visual toda em palha, trazendo brincos artesanais de lá, bolsas artesanais de lá, juntando com essas peças de luxo, por exemplo, sabe? Então, mesclou, sabe? Então, deixa as pessoas curiosas. Ai, que legal! E agregou valores pra marca também. Foi o que a gente pegou, né? Acho bem legal, por exemplo, tipo assim, tinha uma Havaianas, por exemplo, tava inserida nessa loja, nessa multimarca. Como uma bolsa de uma grife também estava inserida lá. Então, uma pessoa que já consome aquela marca, ah, que legal, tem isso aqui. Mas onde é que vem? Como é que é feito? São pessoas locais, né? Quem faz? É uma quantidade grande, uma quantidade pequena. Então, acho que isso é muito legal, assim, sabe? pra quem consome e pra quem também produz. E tem aquele lance também de tu usar uma peça exclusiva, né? Eu acho que, claro, tu vai produzir uma camisa, mas vão ser dez. Então, né? Tu sabe assim, pô, o que eu sinto de exclusividade é bacana, né? Tu usar uma peça e dizer, pô, eu tenho essa peça, né? Agora vai ter outra só lá no outro lado do mundo, sei lá. Sim, se tiver, né? É. Não, eu acho bem legal, assim, eu gosto, eu sou uma pessoa bem crítica pra roupa, assim, né? Todo mundo fala que tem bastante roupa, eu gosto sempre da coisa diferente, assim, sabe? Que tem a ver com o meu mood que eu tô vivendo naquele momento, assim, sabe? e eu não tinha nem noção que tinha uma loja da ilha aqui, né? Porque geralmente a gente vai lá no verão, rápido, almoça, vem, volta, e tu não para pra analisar esses detalhes. Por exemplo, tem uma loja lá. Acho que, gente, vai crescer muito, assim, sabe? Porque hoje a nossa ilha, ela é frequentada por muitos pessoas de Criciúma, Tubarão, Laguna, Florianópolis, vindo pra cá porque descobriram muito, né? Agora a questão desse acesso também que tá tendo, esses passeios também que tão vindo, que eu fico muito feliz também, né? Verdade. Que tão usufruindo, né, disso tudo e vão crescer muito, assim, sabe? Ô, Juca, fala pra nós onde é que a tua loja é certinho também, né? Porque... A nossa loja fica na ilha, né, Flávio? Fica na rua Calçada. Chegando na ilha, só tem uma rua Calçada. na ilha, na rua Calçada, cara. Calçada. Fica do lado do Mercado Joel e a frente do Cazebre, assim, é só as referências, né? E ela abre somente no verão, a gente trabalha com a moda masculina e feminina. Eu vou perguntar agora o público, masculina e feminina. É. A moda praia é descolada, a gente trata com carinho nessa parte de fazer poucas peças, pras pessoas se sentirem naquela... nesse ar mais exclusivo. Exclusivo. E não precisar fazer tantas roupas, né? Hoje, as pessoas não precisam de muitas roupas. Sim. Precisa das roupas certas, né? E mais ainda, sabendo de onde vem elas, Que a gente trata com muito carinho nas peças da ilha. José Mar, tu falou um negócio interessante. Tu disse, bah, quando eu tô usando a roupa é o que eu tô vivendo naquele momento. Fala um pouco dessa camisa branca aí, cara. Então, eu tava até... Hoje eu fui com outra peça pra trabalhar, né? Eu sempre gosto de trazer cor. Tu nunca vai me ver todo de preto. Certo. É difícil. Tu gosta de... Trazer cor, trazer essa alegria, essa estética, né? Colorida, diferente, alegre, enfim, porque assim, hoje em dia tá tudo muito rápido, assim, as pessoas, ai, tô cansado, ai, tô estressado. Falei, ninguém vai falar sobre cansaço hoje aqui dentro. Eu já falo, ninguém vai falar sobre cansaço. Todo mundo cansado, todo mundo trabalha. Vamos fazer... Vamos fazer coisas boas, vamos trazer coisas boas. Então, eu tento representar isso na roupa. Aí hoje eu falei, vou no programa do Flávio, né? Falei, quem é o Juca? O Juca fala de moda, fala sobre o quê? Eu falei, vou no preto e branco pra não errar, porque, né? Vou depois aqui pra faculdade, vou apresentar um trabalho hoje, faculdade. Então, eu não posso fugir do foco também, que é o trabalho. Hoje eu não posso também, o foco aqui hoje, estamos nós três, não podia chamar somente a atenção minha. Então, eu falei, vou de branco e preto, porque não tem erro. É. Né? As coisas eu não entendo nada. Não entendi. Tu ia vir de carnaval, Juca? O que que ia vir? Eu ia vir de sandália e sandália de pescarada. E ele aceitou, vem com o produto dele? Não, não. É, tá certo. Fazer o meu chefe, vendo o nosso peixe, né? É, eu acho legal assim, porque eu sempre falo assim, quando eu vou em evento, assim, eu adoro estar nos eventos que tem aqui, né? Das marcas, sejam eles sociais, eu gosto sempre, por exemplo, vai ter um evento de moda, eu gosto de diferente, que a pessoa vai perguntar, quem é ele? Então, onde é que ele é? O que que ele fala? O que que ele faz? O visual, o visual. O visual. Eu chego ali, eu tenho que... Marcar. Marcar. Quem é esse Jucemar? Quem é esse blog do Juce? O que que ele comunica, o que que ele faz? foi que fui trazendo, né? O meu nome, fui ganhando o meu espaço, porque hoje eu alimento muito sobre moda, sobre essa questão também de comportamento, enfim, da consultoria de imagem, então isso eu sempre, qualquer evento que eu vou, eu penso, qual o público que vai estar lá hoje? É masculino, feminino? É um público que gosta só da moda? Então eu já vou ter que algo diferente, né? Porque o São Paulo Fashion Week fez me... me reciclar nessa interpretação. Abrir. Abrir, porque se, por exemplo, tu vai pra um evento do São Paulo Fashion Week, meu Deus, que roupa que eu vou? Que roupa que se vai? Lá, Flávio, a pessoa que se destaca é a pessoa diferente. Não é a pessoa que vai chegar toda montada de grife, não é a pessoa que vai chegar toda montada de terno, por exemplo. Autenticidade. Autenticidade e personalidade. Tem que ter personalidade. Então isso já é um 80% do teu estilo e da pessoa que tu vai estar lá, sabe? E eu nunca me esqueço, eu fui com um look super chamativo no segundo desfile que eu fui, no São Paulo Fashion Week, que eu fui com um look todo em couro, na cor vermelha, de óculos de sol com uma bolsa laranja. Quando eu cheguei no São Paulo Fashion Week, todos os fotógrafos pararam pra me fotografar. Tipo assim, tinha uns 20. Aí vem aquela toda adrenalina, né? Meu Deus, o que tá acontecendo? Porque imagina, a gente não tá acostumado com isso. Aí tu fica, meu Deus, tô muito fiasquento, tô... O que tá acontecendo? Aí tu já tem que, é o personagem, sabe? E eu achei muito legal, porque assim, lá eu saí em várias colunas sociais, várias matérias também sobre moda, porque eu trouxe a minha essência, a minha personalidade. O Juicy é a essência do velho. Sabe? Então, eu sempre gostei disso, assim, sabe? Porque tu tem que trazer um pouco de ti, né? Um pouco daquilo que tu vive, daquilo que tu tá passando também. E a gente que trabalha nessa parte de imagem, assim, tu consegue, assim, às vezes captar, sabe? Ô, Jussemaier, me diz um negócio. Qual é o conselho que tu dá pra quem quer começar? Não só no meio da moda, mas quer começar o seu negócio, tem aquele medo de dar aquele passo? Primeiro, né? Tu tem que acreditar. O Juca repetiu várias vezes, amor. Acho que isso, tu tem que ter amor no quilo que tu faz. Tu tem que te entregar praquilo. Então, primeiro, tu tem que te acreditar que vai dar certo. Porque tu começa a falar, ah, porque eu acho que não vai dar certo. Já não deu, nem abre. Tipo, ah, porque eu acho que não vai vender. Não vai vender, tu não tá acreditando naquilo que tu tá fazendo. Então, primeiro, tu tem que acreditar e ter amor. Vai dar certo. Meta. Esse mês, eu vou mostrar quem é a minha marca. No outro mês, eu vou vender tantos. No terceiro mês, eu vou levar essa marca pra outro lugar. No quarto mês, eu vou ter mais membros nessa marca. Então, tem que te acreditar. E honestidade. Muita honestidade, assim, porque a gente tem, né, vários concorrentes, né? Às vezes, eu acho meio forte concorrentes, mas, assim, vários parceiros, assim, que falam disso. E eu sempre falo pra todo mundo, o sol nasceu pra todos. Vai ter vários Justemars. Vai ter vários Flavos, vai ter várias lojas do Juca, da Ilha, vai ter vários. Mas cada um tem o seu, a sua essência, o seu amor, aquilo que tu leva, sabe? E não tenha medo. Não deu certo. Tem que ter, a clareza, assim, tipo, não deu certo, vou tentar novamente, né? Nunca ter vergonha daquilo que tu tá fazendo. Nunca agredindo o outro, nunca querendo passar por cima do outro. Eu acho que respeito, amor e carinho tem que ter nesses pilares quando tu quer começar ou tu quer se tornar algo também. Bacana. Obrigado. Obrigado. E aí, Juca? O que que tu achou? Nossa, não precisa falar mais nada. Eu ia perder. Mas é tudo isso, né, Flávio? É. É muito amor na parada, né? A gente tem que ter muita fé, né, cara, pra realizar nossos sonhos. Hoje em dia, a gente tem que ter amigos, muitos amigos, né? Que ajudem a gente a abrir os olhos, assim. E você que tá fazendo errado. E o cara tem que aceitar, né? Tem que aceitar. Porque são, né, críticas construtivas. Isso. Não pode ficar bravo, porque, ah, o Juca não tá legal, tá loja ali. Tipo assim, mas aí tu vai analisar. Não leva pro coração. Porque às vezes, nem tudo, as pessoas gostam que eu falo, que eu demonstro. Mas será se eu tô errado mesmo? Pera aí, vou deixar eu dar uma analisada. Ah, posso tá errado? Não, não tô errado. Mas vou trazer uma forma diferente. Então, pra melhorar isso, né? Vou inovar, né? Vou inovar. É, exatamente. Né? Porque tu vai receber... Eu já recebi várias críticas. Ah, porque fulano de tal tá imitando o que tu fala. Né? Eu trouxe vários bordões. Eu trabalho, às vezes, com uns bordões. Ai, maravilha, Cherry. Né? Hoje eu ainda falei pra um cara, eu disse, bah, cara, se a gente esperar por crítica e elogia, a gente não faz nada. Nada. É verdade. Porque alguém vai te criticar, alguém vai te elogiar. Faça legal ou faça mal. É, tu tem que fazer o que tu quer, o que tu ama. O que tu ama, assim, sabe? Porque se tu não acreditar em ti, tem que ter muita fé. Eu comecei... Eu já comecei muitos projetos, né? Eu sou um cara também, e eu, a Marina, fala, tu nunca para. Tu sempre tá com... O José Mar conhece muito a minha irmã, né? Sim, mano. Uma das melhores amigas, sem mim, arquiteto. Vamos dar um beijo pra ela, que ela tá no caminho. Ela tá em Tubarão, hein? Tá em Tubarão. Ela disse que ela ia escutar. E ela fala, tu nunca para, né, Flavinho? Tu nunca para. Eu digo, não, mas eu vou parar por quê? Se eu faço o que eu gosto. Exatamente. Né? Pessoal, eu só tenho a agradecer a vocês, né? Juca, eu quero que tu deixe tuas considerações. Poxa, eu quero mandar um abraço. Posso mandar um abraço de novo? Pro meu pai, pra meu... Eu também quero dar um abraço depois, hein? pra minha equipe da Ilha, né? Equipe maravilhosa, que faz a coisa acontecer. Minha irmã, minha esposa, a Edna. Tua gurizada. Nossa, meus filhos, todo mundo me apoia nessa parada de trabalhar na internet, que não é fácil, né? Não é fácil, não. Todo dia tem que estar cascando o abacaxi, né? E... Poxa, tem muita gente, a galera da noite aí, os técnicos, né? Galera da ilha que compra nossas roupas, que bate no peito, a galera da ilha, show de bola. É isso aí, Fábio. Queria te agradecer pelo espaço maravilhoso aqui. O teu trabalho tá top demais. A gente tá curtindo. Alto papo. Só agradecer. Juicy, prazerão conhecer. Tá convidado lá na loja. Quero lá conhecer, quero conhecer aí. Tá escalado já. Com certeza. vai dar o teu veredito lá. Meu peixe na ilha tem que voltar e passar na ilha. Com certeza. Tá convidado. Dá o teu veredito, é. Vou aproveitar a oportunidade. O juiz é autoridade, né, cara? Ele falou, a gente tem que ouvir, né? Não, mas agradeço. Quero com certeza estar conhecendo lá a loja. Em breve eu vou lá. E também vou te dar um feedback, né, que eu acho que é muito interessante a gente estar trocando, né, e falando. Isso vai ser muito bom também pro teu trabalho, pro meu trabalho também, né? E já aproveitando o gancho, Flávio, quero agradecer também a oportunidade, né, de eu estar aqui no primeiro podcast meu. Eu acho que isso vai ser muito grandioso, porque, né, quando forem outros, com certeza vou lembrar desse dia. Agradecer a todo mundo que está me assistindo, a minha mãe que está assistindo, todo mundo, que acredita no meu trabalho, que gostam de mim também. E, Flávio, te desejo um maior sucesso agora no final de ano, muita luz, muita paz, saúde. E que do ano 2023 a gente possa trazer mais a crise de sucesso na nossa cidade também, que a gente tem muitas, muitas pessoas aqui. Muito talento, né? Sabe, muito talento. A gente tem uma cidade de muito talento, né? Porque eu sempre falo, hoje todo mundo, ela... Muita gente no bastidor e que a gente, pô, quem é esse cara que faz... Quem é o... Quem é que bolou isso daqui? E está lá no bastidor, a gente não sabe quem é. Exatamente. E você está colocando isso. Isso aí é bacana, né? E hoje todo mundo... Eu falo assim, todo mundo influencia. De um jeito ou outro, tu influencia teus amigos lá na tua roda de amigo. Tu também é a mesma coisa. Ah, porque só escuta quem é influenciador que tenha 300 mil seguidores. Não, às vezes uma pessoa de 100 ou mil seguidores, ela te influencia. Seja ela uma palavra, que ela trouxe uma palavra do dia. Eu sempre falo isso. Seja uma música. Não adianta tu ter um milhão de seguidores e aquilo dali não ser ninguém que te realmente segue. Exato. Não vê o... Tem o mundo ali, né? Que não se identifica. Eu acho muito interessante quem fala, traz uma palavra, traz uma música, traz uma imagem, traz algo diferente que está sempre inspirando outras pessoas. Às vezes assim, tem que melhorar, tem que buscar mais. Tu nunca fica naquela tua zona de conforto. Sempre está buscando, buscando, buscando para também chegar e alcançar, como todas as outras pessoas. Então tá, rapaziada. muito obrigado pelo tempo de vocês, né? A gente está aqui para fazer conexões, para, como se diz, inspirar pessoas. As pessoas... Eu tenho a chamadinha na rádio que motivam e inspiram. Até o Galdino pega no meu pé. Inspiram, né, Galdino? A galera também pega no meu pé na rádio e inspiram. Como é que dá e inspiram? Mas o sentido é esse mesmo. Pode pegar no pé, mas nós vamos continuar. Pra cima, né, Flávio? Pra cima. Muito obrigado, tá? Flávio FilhoCast fica por aqui. Um grande abraço. Até a próxima semana. Valeu! Motivação, inspiração, disciplina e empreendedorismo. Flávio FilhoCast. O podcast da Rádio Araranguá. Produção e Mubi Estúdio Criativo. Acesse Mubi Estúdio.